Música 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 Eles vão me matar porque eu Eu não confio muito não galera Música Tô com medo cara Tô com muito cagaço aqui cara Música Música Tô com cagaço Meu Deus Música Tô com fome Tô com fome galera tem que comer alguma coisa Música 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 cara tem austro raptor aqui mano é muito perigoso não dá eu vou eu vou ter que buscar briga com alguém galera não dá não entre aqui o fofo eu vou ficar é ou é isso é o morro cara eles vão ter que me proteger galera que eu não tenho que não tem jeito cara eu vou morrer sim ira sal eu vi ele ali eu vi outro rato vamos lá aqueles ali que me simpatizaram comigo galera vamos vamos ver ele é caraca tô com medo com fome cara espero que eles cuidam de mim como fosse minha mamãe cara eu tô com fome e galera eu vou comer já 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 sei a carne da minha mãe boa boa ao jeito cara só que tá longe cara aonde é que ela morreu eu vou comer a carne dela eu vou ficar ali galera que não tem jeito vamos lá cadê cadê o cadê o carcaço do utah cara se herrera sauro vim aqui ou algo do tipo eu tô morto cara ou austro raptor sei lá cadê onde é que ela morreu a outra ali a outra ali E aí e aí o e aí o o o o o Tô muito louco isso aqui, cara. Ali, ali, ali. Cadê a carne da mãe que morreu? Sem muito medo. Quer dizer, achei, galera. Eu acho que eu achei. Se não é um tronco. Sim, achei. Ai, que alívio. Que alívio, galera. Desculpa, mamãe. Tô te comendo. Vamos lá. É, galera. Recuperei a minha fome aqui. Cara, que massa, galera. Não sei onde eu fico agora pra sobreviver, cara. Vou tentar ficar ali, galera. Qualquer coisa eu vou lá e bebo água. Bom, se os rex quisessem me matar, eles tremeram já me matando há muito tempo, cara. Eu fiquei muito exposto ali. Não tinha como eu viver naquelas condições, cara. Só que eu ainda tenho medo deles, galera. Dos rex. Porque, sei lá, né? São meio traiçoeiros, né? Pô, também não tem porquê de matar um filhotinho de Uta, né? Seria um pouco sem coisa. A gente tira o pé na de mim, galera. Cadê? Eu vou beber água. Cara, o meu destino, velho, de ser um Uta solitário. Mano, isso dá pra fazer uma história com isso, mano. Na moral, esse vídeo tá ficando muito bom, mano. Tá, vamos sair de perto deles, galera, porque eles são uma ameaça, né? Fome, eu não vou precisar de muita fome, mas sede que é o problema. Ai, tá me atacando. Não. Ai. Sai. Ajuda, ajuda. 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 Ajuda, galera. Eu vou ficar do ele. Outro hacker aqui. Espera aí, colhe o meu... Ele tá me... Ele tá me protegendo, galera. Caralho. Mata ele! Mata ele! Ele quer me matar. Por favor. Por favor. Por favor. Eu vou ficar aqui com ele, cara. Ele tá me protegendo como se fosse o filhotinho dele. Cara, é o jeito, mano. Senão eu morro, cara. Que da hora. Que situação, hein, cara. Ele foi matar o Dash que tava comigo? O que? É o que? É, galera. Agora eu vou ter que fugir. Vou ter que sair de perto dele, porque... O K1 tá dando muito bem, não. Os caras da minha palha ali ainda Estão vivos Eu só não vou chegar neles Porque, sei lá, o Dash não tá comigo E eu só confio no Dash Mas eles estavam acompanhando o meu nascimento Nem porque eles estão comigo Nem porque eles não estão comigo agora Deixa eu ir pro chat Do grupo aqui agora Ai, ai Nossa, eu sei lá Como eu escrevo que eu tô vivo em inglês, cara Eu não sei Enfim, vamos LOL ele Tá impressionado que eu tô vivo ainda Vou deitar aqui nesse matinho, galera E vou esperar um pouquinho Cara, eu vou crescer sozinho Não é possível, não tem como Eu tô conseguindo Parece que ali são outros É outros bichos, galera Não é mais aqueles que estavam comigo, tá ligado Agora eu vou ter mais cuidado De ficar andando por aí Sozinho Porque eu não posso confiar muito Neles, tá ligado É um novo juvenil Como se fosse assim É um outro juvenil Vou ficar nesse matinho aqui Porque eu tenho proteção Da camuflagem Já que eu tenho pele verde, galera Olha a minha skin Que bonito, cara Que bonito Já que eu tenho pele verde, né, galera Eu tenho camuflagem Então Ó, 0.4, galera Eu tô bem Crescidinho já Eu tô em um bom Estágio de vida já Ó, preciso beber Mais um pouquinho de água Certo? Só que eu tô com medo Daqueles rex de novo ali Eu sempre vou ter medo deles Porque é rex, né, galera Matou a minha família Como eu vou ficar de bem com eles Só que tá de boa Chegamos aqui Eu vou beber água Ó, vamos lá Beber água aqui Cara, eu tenho um cagaço Quando ele Ó, Velociraptor ali Ah, eu tô do tamanho do Velociraptor, cara Não tô Valeu Cara, que merda, mano O que tá acontecendo comigo Velociraptor ali